O que aconteceu? O Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados aqui de Brasília decidiu, por 22 votos, suspender o registro da ordem que ele tem, a carteirinha da OAB, do advogado Paulo Ricardo Milhomen, de 37 anos, que atropelou a taxiana Telesildes, de 40 anos, no Lago Sul na semana passada. A carteira da ordem dele vai ficar suspensa por cerca de 90 dias. Isso conforme determina uma lei de 94, que prevê que aqueles que têm o registro, eles se envolvam em algum tipo de situação que possa manchar a categoria, eles tenham esse registro aí suspenso por esse período de 90 dias. O advogado, ele atropelou a Tatiana na semana passada, quando ela retornava da escola, ela recebeu uma ligação de que o filho caçula de 8 anos estava passando mal, foi buscar o garoto na escola, no meio do caminho, ela e esse advogado se desentenderam ali, porque um teria fechado o outro no trânsito. Ele seguiu a funcionária pública até a porta da casa dela. Lá, conforme as imagens, nós até mostramos na semana passada, que o carro dela fechou a rua e ela ficou na ponta. Ele, então, passou por cima dela para sair daquele bloqueio. Desde então, deste acidente, ele se apresentou com a presença do advogado na delegacia, na décima delegacia, e ficou preso preventivamente, passou por audiência de custódia na quinta-feira, foi convertida em preventiva e agora ele está preso na papuda. A Tatiana Telesildes, de 40 anos, a mulher que foi atropelada, foi encaminhada para o hospital de Brasília. O estado dela é gravíssimo, viu, Brunoso? Os nossos produtores, Tarik e Igor, conversaram do jornal local, conversaram com o médico e ele informou que o estado dela ainda é muito grave. A mulher passou por duas cirurgias, mas ainda requer muitos cuidados para poder, sim, poder sair desse estado que ela está agora bem grave no hospital.